Está tudo a gravar... Ei pessoal, eu sou o Isaac, eu sou o Ari e este é o T-Guys Cuddle 2. Hoje vamos falar sobre três coisas que gostamos e três coisas que não gostamos na nossa transição. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, a associar a nossa transição à reposição hormonal. Mas porque é a associação que nós fazemos, porque para nós a reposição hormonal foi fundamental. Não quer dizer que tenha que ser assim para todas as pessoas trans, ok? Só assim um pequeno disclaimer. Então, das três coisas que eu mais gostei, uma delas é, obviamente, a minha mudança de voz. Porque eu tinha assim um bocadinho voz de chihuahua nervoso. Vamos passar um clipe. Não vamos. Desculpa. Estou a brincar. Uma coisa que eu tenho gostado. Eu sempre treinei e senti que desde que comecei a fazer testosterona é muito, mas muito mais fácil ganhar músculo. E isso para mim foi incrível. Eu acho que isso é tipo muito fixe e eu fico bem feliz por ti. Mas às vezes eu sinto que vai haver um dia em que eu vou ter que tipo meter umas escadas na janela para que tu conseguís entrar. Porque os teus sombras já não passam na minha porta. É mentira. É mentiraво. Não. Não. Não, não, não é nem. Não, não é nem. Mesmo obrigado. sempre aqui dois outra coisa obviamente são as mudanças corporais eu tinha um corpo com traços extremamente femininos ou estereotipados como femininos isso era algo que me causava uma disforia imensa, ia para além da questão do peito, mesmo depois de eu fazer a mastectomia, eu fiz a mastectomia em seis meses em T e ainda assim eu senti imensa disforia, não gostava de ir à praia, não gostava de tirar a camisola mesmo já não tendo peito porque continuava com formas demasiado femininas isto é algo que só se atinge com algum tempo em testa ao esterona eu senti tipo que ganhei muito mais energia imagina eu trabalho à noite eu trabalhava à noite quinta, sexta e sábado e tinha uma vida também durante o dia portanto não era propriamente como viver só de noite as minhas horas misturavam-se e eu tinha muita dificuldade em fazer coisas ao sábado e ao domingo e desde que comecei a fazer T eu conseguia, imagina, trabalhar sexta acordar sábado tipo 10, 11 da manhã ir treinar, fazer o dia normal voltar a trabalhar domingo se fosse preciso ainda dava assim epá, tipo uma disponibilidade energética por fora do comum para mim terceira coisa isto é uma coisa que eu gosto e que é positiva however it's lame o facto de eu andar na rua agora e já não ter ninguém a olhar do lado a não ser pelo meu cabelo verde ou pelas minhas tatuas ou se calhar fui simplesmente eu que aprendi a lidar com isso mas sim, eu noto que já não há um elemento de estranheza e que as pessoas são muito mais friendly quando me abordam seja num café, num supermercado ou whatever antes havia quase como um desdém sabes, like you're a freak e com o passar dos anos em TI com o ser cis-passável isto é algo que atenua é algo que eu gosto é algo que é fundamental e é algo que para pessoas que não queiram ser cis-passáveis que não queiram fazer reposição hormonal é muito complicado porque vai estar a tua vida inteira a levar com aquela cena do choque sabes? sim, porque saís daquele padrão binário já, estereotipado já já, mas era fixe que isso desse para resolver mudando o padrão e não tendo que mudar as pessoas exato eu acho que era muito mais saudável claro que sim até porque o padrão está a ostracizar alguém as pessoas não estão a ostracizar ninguém estão a ser elas próprias ao me sentir bem comigo próprio eu sinto que consigo ser uma pessoa completamente diferente para quem me rodeia não é tipo completamente diferente do género de onde é que isso veio mas eu como tenho mais confiança eu sinto que mais facilmente consigo resolver problemas assim que eles surgem consigo abordar as pessoas sendo menos acanhado estás a ver? porque imagina quero gravar aquele artista se calhar antes eu ficava tipo vou falar, não vou falar vou falar, não vou falar e agora chego lá e digo olha, quero boé trabalhar contigo estás a ver? eu sinto que eu melhorei bastante nisso ainda não estou de todo onde eu quero votar sabes que eu tipo não vou bater à porta de ninguém eu sei que isso é uma coisa que te irrita selenemente não irrita? mas eu sinto uma estranheza porque antes como eu fiz a transição aos 18 eu fiz a transição muito nova e eu comecei a ser aceite e aos pais dos meus amigos gostarem de mim e é muito estranho porque eu passei toda uma vida em que toda a gente me olhava de lado ninguém queria que os filhos brincassem comigo ninguém me convidava para festas não nada e neste momento tipo ai a minha mãe gosta de beijinho ai a minha mãe mandou beijinho ai o meu pai mandou-te um abraço tipo what? it's so weird I'm so sorry se eu às vezes show awkward eu simplesmente não sei lidar eu não estou socializado ok? bichos sociais yeah yeah mas completamente coisas que não gostamos devíamos ter uns jingles yeah então não é fixe discutir os nossos genitais em público e isto acontece desde conhecermos alguém dentro ou fora da comunidade e a pessoa saber que nós somos trans e comentar os nossos genitais desde amigos dos nossos parentes comentarem os nossos genitais yeah man é só tipo não é para eu ser trans que isto tem que ser tipo público até porque não é a minha temperatura corporal aumentou em 2 graus e isto não é uma brincadeira isto é verdade eu fico com boé da calor o meu peito está sempre super quente e atualmente no verão eu acordo numa piscina eu tenho que trocar os meus lençóis todos os dias é verdade eu estou a trocar os meus lençóis todos os dias estou a falar a sério estou a falar a sério mas tu lavas tanto lençol olha com o tempo que está é fácil pões na máquina 30 minutos roa é fácil mas isso chateia-me porque eu fico mesmo desconfortável eu neste momento eu tenho vontade de tirar a minha t-shirt a testa austrona tem efeitos secundários e os efeitos secundários não vai ser alguém ficar agressivo ou alguém começar a partir paredes a testa austrona efetivamente além de fazer este menino parecer que se está a transformar num lobisomem que a temperatura está a subir ou que está tipo com uma febre gigante ou que simplesmente apanham covid a mim faz-me ter tipo picadas dentro da pele em que dá tipo uma comichão horrível em que eu tenho vontade de me mandar para o alcatrão e tipo esfregar-me e roçar tipo tudo that's so specific estou a imaginar-te mas tipo como se fosses uma quiara tipo ou então sabes aquela cena dos cães em que vão tipo andar com as patas de trás é isso que eu quero fazer e é tipo é super desconfortável ok uma coisa que eu não gosto quando o meu nome antigo ainda salta sabes já me aconteceu olha recentemente tive que ir ao dentista e eu não ia lá àquele há algum tempo porque o senhor teve cancro e teve fora pronto teve que retardar-se e então quando eu voltei abriram a minha ficha através do número de contribuinte e disseram mas aqui está outro nome e eu sabes quanto sentes assim tipo tipo jenga mas yeah oh my god tipo isso tipo não é chatear-me mas é tipo ainda não desapareceu sabes yeah tipo esta outra vez e tu nunca sabes quando é que isso pode surgir eu nunca posso pôr um número de contribuinte no continente yeah eu nunca posso pôr um número de contribuinte na Vorten and god knows que eu compro coisas para jogos e que tive que comprar tipo eletrodomésticos para casa portanto olha o dinheiro que eu perdi em contribuinte também não pôr um número de contribuinte também não pude fazer seguro porque era que eu contribuinte então e há há toda uma panopla de coisas em que isso chateia especialmente porque tu tens empresas que compram base de dados que foi o caso do continente ou mesmo às vezes quando tu te cruzas com alguém ou vês alguém a chegar ao longe e há alguém que não te vê há bastante tempo eu começo logo a pensar na minha cabeça assim o que é que esta pessoa me vai perguntar como é que me vai tratar que pronomes é que vai usar quase como se eu naquele momento sentisse que todos os holofotes fazem assim estás a ver? yeah e agora vai acontecer uma conversa que eu não quero ter e toda a gente vai ouvir ninguém está a ouvir-se eu sou eu que estou a ouvir yeah mas é a sensação que eu tenho por eu ter jogado básica tipo 12 anos eu tenho uma visão periférica excelente olho só em frente ao tipo viro eu genuinamente eu evito yeah tipo porque nós já levámos com tanta pessoa parva que tipo aquela pessoa até pode ser adorável até pode vir e dizer que está a ver os nossos vídeos até pode vir e dizer que tipo que tem seguido o teu percurso like I'm like so proud of you é pá mas há eu eu não sei eu gostava que isto não fosse tão desconfortável sim mas lembro-me acho que foi o ano passado tive um convite de uma pessoa com quem tive na faculdade onde iam fazer um encontro com Boé da Pessoal do nosso curso e outras pessoas e eu queria Boé ir mas eu imaginava-me sempre a chegar àquele espaço e aquela cena tipo sabes todas as perguntas vão ser sobre a minha transição e não sobre o meu percurso yeah e nós somos todos fizemos todos parte do curso de cinema estás a ver é tipo vão perguntar e vão perguntar e não sei o que e como é que foi e agora como é que terá tipo vão ser incríveis sem dúvida mas é tipo yeah sabes mesmo quando estão tipo a dizer cenas boas há toda tipo uma carga de pressão em cima de nós estás a ver yeah e sei lá acho que é tipo é fixe quer eu quer tu ter tipo a capacidade de conseguir responder a essas coisas temos a capacidade de fazer estes vídeos e de ponderarmos e pensar a nossa transição só que acho que as pessoas às vezes não têm a noção de por nós já fazermos isto o resto do nosso tempo de vida nós não queríamos estar a tratar disso e nós acabamos a passar muitas horas da nossa vida a pensar sobre nós a pensar sobre género a fazer uma introspeção na nossa vida tipo e isso cansa ué terceira coisa a forma como as pessoas mudam connosco a sociedade começa a esperar que nós tenhamos um padrão de comportamentos que em nada nos reflete e nós temos uma pressão social gigante e acabamos às vezes a sucumbir a certos comportamentos que não queremos ter felizmente nós temos que a gente faça assim terra mas em algumas pessoas trans isso não acontece e nós começamos a ver um monte de pessoas trans terem comportamentos de female harassment machismo racismo e isso é desconfortável quando o privilégio do homem branco te sobra a cabeça e a sociedade espera honestamente que nós sermos esse tipo de pessoas e é tão mais fácil de nós sermos esse tipo de pessoas para sermos aceitos que às vezes nos esquecemos da quantidade de pessoas que estamos a prejudicar à nossa volta só para nós sermos mais aceitos e se nós não estamos a utilizar o nosso privilégio em prol daqueles que não o têm estamos a utilizá-lo mal antes de começarmos o canal eu tive ali uma semana em que eu ponderei mesmo se eu queria fazer o canal ou não porque eu sinto que a partir de agora a não ser que eu vá para uma ilha não sei onde e desconecte de tudo aquilo que eu conheço eu vou ser para sempre trans e há alturas em que eu não me sinto com segurança se as pessoas à minha volta souberem que eu sou trans porque pronto nós vivemos num ambiente político em Portugal que it's ok não é? mas isso é agora nada nos garante o que é que vai acontecer daqui a x anos embora eu considero que nós devemos sempre projetar a realidade em que nós acreditamos e na qual nós queremos viver mas isso não quer dizer que nós não tínhamos momentos de receio de medo e quando eu tenho esses momentos eu penso assim bola se acontece alguma coisa toda a gente sabe que eu sou trans eu vou tipo direitinho para o pior sítio onde me quiserem pôr queres ir a uma aula de boxe? eu não preciso as pessoas que lá estão não precisam de saber que eu sou trans estás a ver? mas se virem os vídeos no YouTube e associarem não sei o que já é tipo já estão a olhar para mim diferente e diferente não tem de ser mau é só diferente quando às vezes nós queremos tipo fluir como toda a gente flui eu acho que tipo eu já me habituei a essa ideia também porque tipo quando eu reparei eu já estava nisto e quando me apercebi aquilo que eu estava a fazer eu já tinha um documentário lançado e há uma certa altura em que tipo se fala em tipo vender o documentário mas tipo vender num sentido positivo estás a ver? tipo para que canais positivos para que canais televisivos pudessem utilizar e tipo não não porque podia ser uma coisa incrível eu podia ter tido muito mais exposição o documentário podia ter chegado muito mais longe mas man é a história da minha vida like independentemente de eu estar muito mais crescido do que aquela pessoa que está naquele documentário tipo é a história da minha vida e os climas políticos não deixam de mudar sabes e hoje tu projetas aquilo de uma forma e amanhã projetas noutra porque na altura eu bati boeda mal com isto man sabe eu bati mesmo boeda mal porque como deves imaginar eu com 19 anos não tinha tipo a racionalidade que eu tenho agora com 23 para pensar tipo como é que eu vou falar de forma a nada do que eu dizer poder estar a ser cortado isso é impossível é assim até um dia tchau sigam o Isaac no Instagram sigam o Bombadão do Ari no Instagram sigam a fusão digam a escadultu no Instagram um dia para os cantarem essa história e é isso não é deem likes e não sei o que agora estamos no IGTV é tudo muito mais rápido eu ainda não vou dançar o crel damn vocês estão a tentar nós temos isto vocês estão a tentar try harder oh my god bye and don't forget to cuddle isto agora é uma regula muito rápida porque está a bué calor por causa destas luz e eu estou a pingar como sempre